A senadora Selma Arruda votou pela aprovação da PEC que proíbe a pílula do dia seguinte. Qual que é a sua avaliação sobre essa posição? Olha, na minha avaliação, quando você fala na questão da pílula do dia seguinte, você tem uma discussão muito maior do que alguns controles. A juíza Selma, eu particularmente não gosto de algumas posições dela, e essa é só mais uma. E você, como mulher, essa proibição da pílula do dia seguinte que a senadora votou favorável, como é que você avalia essa posição dela? Olha, eu acho que, na realidade, cada mulher, se ela quer usar a pílula do dia seguinte, é só a favor sim, entendeu? Porque ela não vai, geralmente, se ela for tomar a pílula, é porque ela não quer. Eu acho que ela foi mal nessa votação, viu? Porque eu acho que a mulher tem que se prevenir, porque a natalidade está muito alta, e nós temos que controlar a natalidade, porque muitas pessoas, principalmente na periferia, tem muitos filhos e eles não têm condições de cuidá-los, não têm o poder existente, então ela foi mal nessa. Selma votou favorável a PEC, que proíbe aí a venda da pílula do dia seguinte. Você, como mulher, como avalia essa posição dela? Eu discordo plenamente. Por quê? Porque já está aí tanta criança sem pai, sem mãe, sem cuidado, sem amor. Para que colocar uma criança que não é desejada ao mundo para ser mal cuidada depois? Tem tanta coisa tão importante para ela se preocupar, né? É uma decisão da mulher, é uma decisão do casal naquele momento. E está aí há quantos anos essa situação... Não se trata de um aborto, né? Não acredito eu, não tenho autoridade médica, né? Mas eu acredito que não se trata de um aborto. Se fosse, ela teria sido proibida antes, né? Eu acho que ela teria mais coisa para se preocupar, mas o Estado está precisando de muito mais ações dela do que isso. Eu acho errado, né? Porque cada um tem o seu direito de tomar ou não tomar, ou deixar de fazer ou não fazer. Então eu acho errado. A senadora Selma votou favorável pela PEC que proíbe a pílula do dia seguinte. Como você, mulher, recebe essa posição aí, esse voto? Eu acredito que Deus é quem sabe de todas as coisas, não uma pessoa definir a vida do outro. E você, a posição aí de ela ter votado favorável a PEC que proíbe a pílula do dia seguinte? Olha, é uma decisão muito unânime da mulher, né? De saber o que ela quer em relação ao seu corpo, em relação à sua possível ou não gestação. Então eu acho que se já existe a pílula, deixa o caráter dela para que ela possa decidir por si só.